DJ Tainha Eu vou pro baile procurar o meu negão Vou subir no palco ao som do tamborzão Sou cachorrona mesmo e late que eu vou passar Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar DJ aumenta o som Eu já tô de tainha Daquele show De tainha Bonitos e bonitas, se vocês gostam de funk, vocês estão no lugar certo Hoje nós viemos aqui na cidade de Campeiras Onde está acontecendo um show da Valesca Popozula Se você gosta de funk, igual a eu Talvez junto comigo dançar, né? Dança, anel, 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 anel Can't save you You're on display Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música Estou aqui com dois sapatos que eu conheci aqui na balada Quero saber o seguinte de vocês Vocês vão dançar até o chão A hora de começar o show da valência com a popotuda? Vamos dançar, vamos jardim Gosta muito do funk? Gosta mais de uma música eletrônica? Ah, realmente o funk é bom A eletrônica é melhor Dá pra arriscar o chão, chão, chão aqui? Ah, dá, né? Então vai, chão, chão, chão Música 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 A noite toda Música 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 Gente, encontrei aqui na boate o Alessan e a sua amiga que vieram de americana pra curtir o show da Valesca Opozuda Curte funk? Curto, curto, muito não é explícito, mas a gente curte primeira vez na região Valesca, depois dessa explosão dela na mídia a gente não tinha como não vir a gente veio e esperava se divertir muito é a primeira vez que você vai assistir um show dela? um show funk dela, sim sempre agora você, menina a Valesca, a Valesca, a Valesca tem um popô enorme tá mentindo? é o que dizem, não ela tem silicone no bumbum sim, lógico, não tem como tudo aquilo ser natural imagina, gente, será que ela tem seguro ou alguma coisa? deve ter deve valer alto, se tiver vale muito quero saber, vamos dançar até o chão hoje no chão? ela já tá feliz da vida não vem hora que começa o show começou, a gente vai detonar aqui na balada gente, vamos acabar com a boate os três juntos vamos dançar agora aqui pra galera de casa vamos lá? 3, 2, 1 vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Tchau.